Ó, tô lendo aqui a mensagem, tem um monte de gente que diz assim, nossa, Tau Cid, você diz as palavras e as palavras vêm direto ao meu coração. Eu não sei aquilo que você tá precisando ouvir nessa segunda-feira, quem sabe agitada aí na sua casa, filho que sai, vai pular carnaval, volta, a preocupação com a criançada, a casa cheia de amigos, de parentes, quem sabe, ou vivendo aí na sua solidão, sozinha, mas vendo essa movimentação pelo nosso país. Seja como for, tem um caso agora que eu vou colocar na tela, eu tenho certeza que se não aconteceu com você, ou se você não tá precisando dessa palavra, alguém que você ama está precisando. Roda aí. Meu marido e eu frequentemente brigamos por causa da educação do nosso filho, que tem 11 anos. Meu marido fala que eu o projeto demais, que não deixo ele fazer nada. Eu refiz toda a minha vida, atraso no trabalho todo dia para levar ele na escola, saio mais cedo para pegar depois, preparo o almoço, arrumo tudo. Mas para mim é normal, eu sou a mãe dele. A cidade é tranquila, mas fico com medo dele se perder. Meu marido fala que é absurdo o que faço e que eu mimo demais. O Kaique, meu filho mesmo, já reclamou comigo, dizendo que sou a única que deixa ele na escola. Uma vez brigamos e ele me disse que não me queria como mãe. Depois ele pediu desculpa, mas fiquei muito chateada. O que eu faço? Maria de Fátima, São João del Rey, Minas Gerais. Oi, Maria de Fátima, meu anjo. São João del Rey, Minas Gerais. Ei, cidade boa, né? E realmente, né? Serena, tranquila. Eu, se você quiser a minha opinião, quando o seu marido está falando, eu acho que você deve, assim, ouvi-lo. Porque ele está falando, ele está te dando um toque. Às vezes, isso provoca, talvez, uma reação em você de um primeiro momento. O que é que ele está falando? Imagina, eu sei aquilo que eu estou fazendo. Mas, eu queria que você agora entendesse o seguinte. O seu filho também está se sentindo um pouquinho incomodado com essa situação. Você está trazendo para você a figura, a imagem da mãe superprotetora. Eu arrumo as coisas dele, Dalsídio. Daqui a pouco, faltou dizer só, eu pego a mochila dele, eu mesmo levo, levo nas mãos, não deixo faltar nada, acompanho o meu menino o dia inteiro, eu vou trabalhar. Mas, a minha preocupação está com o Eibe. A supermãe, eu entendo você, é próprio das mães terem esse cuidado. Mas, quando você percebe que a criança está dando sinais que, olha, pode me deixar um pouquinho mais, mãe, me deixa respirar um pouquinho, às vezes, está sufocante demais. Então, eu acho que é providência dos céus, sim, você ter um marido que te dá uns toques. Olha, está exagerando. Eu acho que você deve, sim, aproveitar dessa oportunidade para rever um pouquinho. Será que não está sendo um excesso de zelo, de dedicação, de cuidados? O equilíbrio é sempre o melhor ponto. Se você, pelas suas palavras, eu acho que está havendo, assim, um pouquinho de excesso, de preocupação demais, de superproteção. Porque, quando a criança, ainda pequena, manifesta alguns sinais como esse, que essa criança, seu filho, está manifestando, é sinal de que você tem que estar atenta. Não vai fazer bem para ele esse sufocamento. Não vai fazer bem para ele se sentir, assim, tão acompanhado, de tão perto. Às vezes, é importante. A criança vai cair, vai machucar o joelho, aí volta chorando, e aí a mãe diz assim, vem cá, deixa eu dar um beijinho. Sara, vai! Às vezes, a gente quer superproteger e impede que as crianças cresçam. Não impeça o crescimento do seu filho. Mas, meus parabéns, você é uma mãe dedicada. Mas, cuidado, porque há tendência, sim, de você estar aí nos primeiros passos de um pouquinho de exagero. Recado dado, está claro? Espero que esteja. Vou falar com a Maria Terezinha, que agora fala comigo assim, e acho que deve estar toda ansiosa para participar. Terezinha! Oi, Tardíder, tudo bem? Graças a Deus, meu anjo! Está falando de... Eu tenho alegria, meu Deus! Eu tenho alegria! Guarapuava no Paraná! É, Guarapuava no Paraná! Que graça! Que voz terna! Você é mamãe, é isso? Eu sou mamãe, sim, já tenho desneto. Vou fazer 65 anos. Combinado! Ó, então vamos fazer o seguinte, eu vou trazer suas intenções, suas necessidades, nós vamos colocar você na nossa caixinha de oração, mas eu queria também te dar um presente hoje. Você quer ganhar um presente, não quer? Eu quero sim! Então vamos fazer o seguinte, vou mostrar uma imagem para você. E vai lá, vamos lá, eu vou dando dicas para você. Ó, está aparecendo um pouquinho aí de uma imagem, ele foi apóstolo de Jesus, um discípulo de Jesus. Ele era um pescador, um pescador. Agora vem a fase 2 da foto. A cruz invertida é símbolo de que ele, ele, ó, desse apóstolo, é símbolo desse apóstolo, em um episódio narrado na Bíblia, onde esse apóstolo nega conhecer Jesus. Mas depois ele também foi crucificado, viu? Só que ele diz assim, eu quero ser crucificado de um jeito invertido, de ponta cabeça. Era assim, o braço direito de Jesus. E Jesus sabe que ele negou por três vezes. De quem é que eu estou falando? Qual é o discípulo de Jesus? Foi o primeiro Papa da história. Maria Terezinha? Oi, ai, 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 será que... Começa com P. P... P... São... É. Jesus olhou para ele, e chamou ele assim para perto. Ele ficou todo sem graça, porque ele tinha negado Jesus por três vezes. Como é o nome desse apóstolo? Começa com P. Começa com P. Não é Paulo, não é Paulo, não é Paulo, mas começa com P. Um apóstolo. Um apóstolo que começa com P, não é Paulo. Vai. Não é Thiago? Não, começa com P. Não é Paulo, mas começa com P. Ai, meu Deus do céu. Ai, eu não sei. A segunda letra é E. Eu não tenho a vida, meu Deus. ó, é, a sua, a sua calçada aí, é de asfalto ou é de pedra? Pedra. É asfaltada sim. Asfaltada, não é de pedra, né? Não. Como é o nome do apóstolo? Não é de pedra. Como é o nome do apóstolo? Não é de pedra, então? Não é de pedra, o masculino de pedra. Vai. Vai, meu... meu Deus do céu. Não é Paulo. Começa com P. Não é pedra, então é... Pau que bate em... Tá, bate também, hein? Tem até um ditado. A festa desse santo é junto com o São Paulo. São Paulo e São... Vai, meu anjo. É. São Paulo e São Pedro. Ufa. Nossa, ó, Terezinha, é São Pedro, meu anjo. Nunca mais vai esquecer, tá aparecendo a imagem aí de São Pedro. Agora vão pedir uma graça especial. O que é que você tá precisando? eu quero... que você reze da minha família, sabe? Tá, tá. Eu mandei uma fotinha da minha mãe, não sei se você viu. Ela tá com 90 anos e ela não perde seu programa. Que graça! Como é o nome dela? Ela tá sentadinha. Ana, Elisabeth, Valdo e São. Então, ó, manda o meu beijo pra dona Ana e eu quero que, ó, Terezinha, você ganhe esse terço aqui, ó. Esse terço aqui de madeira de oliveira é um presente. Vem lá da terra de Jesus, de Jerusalém. Nossa, que alegria, meu Deus, que alegria, que alegria, que abençoe. Você acertou qual é o discípulo de Jesus, que foi o primeiro Papa. Então, ó, tá aqui o seu presente. Reza comigo agora pedindo nas suas intenções, pedindo pela sua mamãe, a dona Ana. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita sois entre as mulheres. E bendita é o fruto do vosso ventre em Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus. Santa Maria, Mãe de Deus. Rogai por nós, os pecadores. Agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora, Mãe de todas as graças, rogai por nós. Nossa Senhora de Fátima, rogai por nós. Nossa Senhora, Mãe da Providência, rogai por nós. E nesse momento, eu quero que você faça a consagração, dizendo, eu me consagro. Eu me consagro. E consagro a minha família. Consagro a minha família. Ao coração de Nossa Senhora de Fátima. Coração de Nossa Senhora de Fátima. Eu creio. Eu creio. Eu confio. Eu confio. Eu espero. Eu espero. Assim seja. Assim seja. E agora, Maria Terezinha, você pegue um terço aí em mãos, porque você vai ganhar um, mas vai chegar na sua casa nos próximos dias. Mas agora eu quero que você pegue, que você pegue um terço nas suas mãos, porque nós vamos começar a nossa novena. A novena Maria Passa na Frente. E eu vou colocar você, Terezinha, e vou colocar a dona Ana, de forma especial. Tem a minha filha que está aqui do lado, D'Arcideira. Eu vou falar bem, Ginginha, né? Você escuta também. Claro, como que é o nome da sua filha? Como é o nome dela? Elisabete Aparecida. Elisabete. Eu quero que o resto do meu neto que está aqui, Matheus Augusto Reinaldo. Com muito carinho. É agora, ó. Na nossa novena, Maria Passa na Frente. Você e sua família linda. Um beijo, meu amor. Vai. Roda a vinheta. Talvez nessa segunda-feira, de tanta agitação por esse nosso país, tanta gente que se perdeu em tantos caminhos, quem sabe algumas pessoas estão tristes se sentindo sozinhas, ou tristes por ver o filho chegando em casa e o estado que lhe chegou, D'Arcides. A filha. E você olha e diz, não é isso que eu quero para eles? Reza, D'Arcides. Reza por mim. Eu vou rezar sim, mas eu não vou rezar sozinho. Eu vou botar nesse momento o Brasil inteiro que me acompanha pela Rede Vida para rezar por você. pelas suas necessidades, por esse filho, por essa filha. Maria Passa na Frente. Vai abrindo estradas, portas, portões, casas, corações. A mãe indo à frente, os filhos protegidos, seguem os seus passos. a mãe leva a todos esses filhos sob a sua proteção. Maria, passa na frente. Resolve aquilo que somos incapazes de resolver, mãe. Cuida de tudo aquilo que não está ao nosso alcance. Tu tens poder para isso. Vai acalmando, serenando, amansando os corações. Vai acabando com o ódio, com os rancores, com as maldições. termina com as dificuldades, as tristezas. Afasta as tentações. Vai tirando os seus filhos do caminho da perdição. Maria Passa na Frente. Cuida de todos os detalhes. Protege. Cuida dos teus filhos. Maria, cuida de mim. Cuida daqueles que eu amo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres e bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, os pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. E agora, com a mão no coração, diga assim, Maria, passa na frente da minha família, das minhas preocupações, dos meus filhos. Maria, passa na frente. Vai conduzindo, levando, ajudando, curando. Maria, ninguém fica decepcionado colocando a confiança no teu nome e na tua presença. Só tu, com o poder do teu filho, pode resolver as coisas difíceis e impossíveis. Mãe de todas as graças, venha ao meu coração. Mãe de todas as graças, vem ao meu coração. Mãe de todas as graças, vem ao meu coração. e essa paz que agora você sente é presente de Nossa Senhora para essa sua segunda-feira. Hoje tem Conta Comigo especial, hein? A partir da meia-noite a partir da meia-noite eu quero você rezando comigo. A partir da meia-noite eu quero você em sintonia de coração. Por quê? Porque nós vamos botar o Brasil inteiro para rezar. Quer ver um trechinho do programa? Acompanha aí, vai lá. A primeira vez que eu assisti você foi assim por um acaso, mudando, né? O canal da TV e vi você falando, a TV me chamou a atenção e desde aí nunca mais eu decidi assistir você. Nós não sabemos o porquê das coisas acontecerem, mas eu sei que tudo que nos acontece é para nos fortalecer. E por mais que seja difícil a situação, as coisas vêm para a gente chegar mais próximo de Deus, né? De verdade. É um programa abençoado por Deus. É um programa que Deus quer que exista na TV. Porque fortalece cada um que está ouvindo e fortalece as famílias também. que é a sua família fortalecida. Estou te esperando hoje, segunda-feira, meia-noite, você tem um encontro comigo e eu com você. Escolhas da vida, amanhã, 11h15 da manhã, 4h15 da tarde. Tchau. Quem é que vai me acolher na minha indecisão?